O Presidente da República estará em Portugal de 17 a 19 deste mês. Nesta deslocação, o Chefe de Estado, que é também Presidente em exercício da Cplp, presidirá, entre outras atividades, à conferência de abertura do evento de atribuição dos prémios literários pelas correntes descritas. Esta é a vigésima edição da conferência, que é considerada o maior evento literário de expressão ibérica. Anualmente, este evento reúne escritores, críticos literários, artistas e jornalistas de países de língua portuguesa e de língua castelhana. Este ano, por ser um número redondo, a vigésima edição do evento será o maior até agora. Creio que estarão presentes mais de 140 escritores provenientes de diferentes países, mais de 20 países, entre eles, muitos com titulares de grandes prémios internacionais. Por exemplo, creio que estarão presentes três prémios camões, os nossos, Arménio de Eira, Germana Almeida e Hélia Correia. O Prémio Cervantes de 2018, titulares de Prémios Jabuti do Brasil, dos Prémios Corrente Escritas, vão estar nomes muito sonantes da literatura mundial. e, portanto, para mim e para Cabo Verde, é uma grande honra ter sido convidado para presidir a conferência inaugural. A conferência será sobre as letras da língua e a mobilidade dos criadores da CPLP. Ainda em Portugal, o chefe de Estado terá encontro com o secretário executivo da CPLP e todos os representantes permanentes da comunidade. Vem num momento muito particular que vem na sequência de várias outras reuniões já havidas e onde, nomeadamente, se fez a Cabo Verde apresentou aos demais Estados-membros o seu programa, o programa da presidência cabo-verdeana e também o plano de atividades para o Bienio 18-20. O plano de atividades prevê um conjunto de ações, nomeadamente a inauguração das cidades da Praia e Cidade Velha como capitais da cultura da CPLP. Nesta visita de três dias, o Presidente agendada uma deslocação ao Seixal para contactos com a comunidade cabo-verdeana. Ainda foi convidado para apresentar a mais recente obra literária da sua autoria intitulada A Sedutora da Tinta das Minhas Noites. Uma agenda completamente preenchida e o Presidente da República está convicto que vai insistir no assunto de mobilidade e espera desta deslocação ganhos visíveis.